Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho compartilhar com vocês mais uma receitinha mega maravilhosa Uma super espuma limpa tudo, tira gordura, tira sujeira do banheiro, do piso, do azulejo, dos móveis Gente, onde você passar essa espuma aqui, vai limpar, vai deixar tudo branquinho, tudo brilhando Sabe aquelas panelas super queimadas? Gente, limpa na maior facilidade Vale a pena você conferir essa receitinha, porque ela é mega maravilhosa Super fácil de fazer, com pouquíssimos ingredientes, você faz aqui uma espuma maravilhosa Que vai facilitar muito o seu dia a dia e na limpeza da sua casa, tira mancha de roupa, sensacional demais Quer aprender a fazer? Bora lá para a receitinha Para isso você vai precisar de um litro de água, água da torneira mesmo Você vai precisar de uma barrinha de sabão dessa glicerinada do mercado, de qualquer marca Você vai precisar de três colheres de sopa de picarbonato de sódio E você vai precisar de um vidrinho desse de 100ml de amônia Isso aqui você compra na farmácia Isso aqui, gente, é a melhor coisa para remover manchas e gordura de qualquer coisa De roupa, de panela, de parede, do chão, de qualquer lugar Então, essencial que seja isso aqui E pode ficar tranquilo que não vai ficar com cheiro Então, somente esses os ingredientes que a gente vai usar aí ou para fazer É uma pasta mega maravilhosa Então, primeira coisa, ó, é ralar esse sabão aqui Nessa parte mais fininha do ralo aqui, ó Meu ralo tá até sujo Aqui eu já ralei uma, ó Tá vendo? Então, ó, vou ralar aqui, ó Nessa parte mais fininha aqui, ó O sabão Ficar mais fácil para dissolver Então, ó, assim que eu terminar de ralar aqui Eu volto com vocês Terminei de ralar o meu sabão aqui, ó Tá vendo? Ele ficou assim Então, aqui eu vou colocar numa panelinha Vamos colocar nosso sabãozinho ralado aqui nessa panelinha E vou acrescentar aqui, ó 500 ml de água Metade dessa água aqui Coloquei 500 ml de água Vamos dar uma misturadinha aqui E vamos levar isso aqui lá no fogo para dissolver isso aqui Para ficar bem dissolvido mesmo Mas, enquanto isso Eu vou colocar aqui nessa outra água Nesses outros 500 ml de água Aqui, ó É, 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio Ó, essa colher aqui, ó Aquela tamanho padrão Ó, bem cheinha Vou colocar aqui Vou dar uma misturada Para ele dissolver Enquanto isso Eu vou levar isso aqui lá no fogo Para dissolver bem Essa Esse sabão aqui, ó E assim que ele estiver totalmente dissolvido Eu volto com vocês Então, até já Olha, meu sabão, ó Está totalmente dissolvido Fica assim, bem ralinho Então, agora Eu vou colocar de volta aqui, ó Na minha bacia Coloquei aqui de volta na minha bacia Está bem ralinho Essa panelinha aqui Então, está aqui É Ficou assim, ó Bem ralinho mesmo Bem dissolvido E aqui nessa Aqui, ó Está o meu bicarbonato Que eu deixei aqui Naqueles 500 ml de água Vou misturar bem aqui, ó Porque fica um pouquinho no fundo Essa água está fria Então, agora, ó Eu vou acrescentar Essa água Com esse bicarbonato Aqui, ó E misturar Bem mesmo assim, ó Devagar e misturando Aí, ó Ele vai engrossando Bastante mesmo, ó Está vendo? Vou colocando devagar E misturando Aí ele dá uma subidinha Opa Não, para derramar Deixa eu limpar aqui Mistura Mistura, mistura, mistura Aí você vai colocando Misturando Três colheres de bicarbonato Em 500 ml de água E mistura Vou colocar aqui E mistura Ó O restante Aí a gente mistura Bem isso aqui Ele vai ficar Ralinho assim, ó Mas depois ele volta A engrossar novamente Pode ficar Tranquilo Agora a gente vai deixar Isso aqui Descansar por umas Seis horas Mais ou menos De vez em quando Você vem aqui Dar uma mexida nele Deixa lá no cantinho De hora em hora Você vem dar uma misturadinha nele Pra ele Ir pegando Consistência Assim, ó É Por igual Então, ó Passou um pouquinho Vai dar a mistura Passou um pouquinho Vai dar a mistura Então, ó Aqui Deixa eu ter uma engrossadinha Novamente, ó E vai se transformar Numa espuma Novamente Então Daqui a pouquinho Eu volto Vou deixar ele descansar Misturando Mexendo De hora em hora Aí Eu volto Pra mostrar o resultado Pra vocês Olha Depois de seis horas Que eu deixei É Descansando A minha Ficou desse jeito Ó Tá vendo? Ele fica É Assim, ó Vira uma pasta Ó Tá vendo? Ficou assim, ó Então, agora a gente vai Soltar tudo isso aqui Você pode usar É Só um Uma colher Um garfo Um mix Ó Tá vendo? Aí que ele fica assim, ó Nessa Nessa consistência Assim Bem durinho Mas aí Quando a gente mistura Ele vai Ele dissolve Fica bem Molinho Fica parecendo Um creme Assim Vou pegar aqui O fuêzinho Do meu mixer Não vou nem Colocar no mixer Só o fuê mesmo Aqui, ó Pra me misturar Mas se você quiser Você pode usar o mixer Pra ficar bem Batidinho Misturei bem Aqui, ó Tá vendo? Ficou Assim, ó Essa pasta Bem cremosa Mesmo Agora a gente vai Acrescentar Aqui, ó A nossa Amônia A gente vai Acrescentar Bem devagarinho Aqui, aos poucos E vamos Misturar bem Isso aqui Vou pôr um pouquinho E misturar Isso aqui Que é o nosso Que vai fazer O nosso efeito Desengordurante Vai misturando Bastante Vamos misturar Que agora Ele não vai Endurecer mais Que bonito Que fica Ó Vou colocar O restante E vamos misturar Mas mistura Bem mesmo Por uns Cinco minutinhos Estou falando Se você quiser Tirar o mix Pode bater no mix Pra ficar bem Fininho mesmo Mas tem que Misturar muito Olha Depois de misturar Bastante mesmo Aqui, ó Por uns Cinco minutinhos Ficou assim, ó Tá vendo? Essa espuma Assim, ó Bem cremosa Parece uma mousse Maravilhosa, ó E tá pronto Aqui, ó O nosso A nossa espuma Limpa tudo, ó Parece um creme Mesmo Eu chamo de Espuma limpa Tudo Porque ela fica Bem levinha Ó E não junta Nada de água No fundo, ó Tá vendo? Ele não junta água E ela não vai Ficar mais dura Do que isso Se você deixar Bem fechadinho Então, aí Você guarda Em potinhos Assim, ó Com tampa Dá até pra vender Então, gente Fica maravilhoso Eu gosto De colocar Nesses vidros Aqui, ó Tem essa tampinha Aqui, ó Tá vendo? Eu coloco aqui Pra mim Tá utilizando Que é de fácil A aplicação E você pode Tá utilizando Na cozinha Pra lavar O banheiro Pra lavar O box Do banheiro Gente, não tem Coisa melhor Então, tá aqui, ó Ó Coisa linda Que ficou Maravilha Mesmo, ó Perfeito Perfeito Agora, só não esquece De deixar sempre Bem tampadinha E De colocar Uma etiquetinha Com Dizendo O produto E a data Que você fez Ela tem uma validade De três meses Então Super recomendo Ó Sobrou um pouquinho Aqui, ó Eu vou fazer um teste Aqui, ó Nessa Nessa minha assadeira Aqui, ó Toda feinha Toda manchada Só um pouquinho Aqui, só pra vocês verem Então, ó Não vou nem levar Na pia Eu vou fazer aqui mesmo Ó Vou pegar aqui Um pouquinho Dessa Que sobrou Aqui, ó Só dessa pastinha Ó Tá vendo como tá feinha Aqui? Ó Só vou passar aqui Pra vocês verem, ó Como não precisa De esforço Pra limpar Ó Tá vendo? Passar o pano aqui, ó Ó Olha isso Olha isso Olha aqui E olha onde que eu não limpei Ó Então, gente Super, super Recomendo, ó O brilho que dá Então, gente Essa foi a minha dica de hoje Se você gostou Faça aí Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Não se esqueça De deixar o seu joinha De compartilhar o vídeo E de se inscrever no canal Tchau, pessoal Até a próxima Fiquem com Deus Olha que maravilha Olha que maravilha